Música Paz e bem, sou a irmã Rejane França. Hoje, o nosso Instituto das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho faz memória do nosso fundador, Frei Caetano de Messina. Convido Frei Eudes Capuchinho para falar sobre a atuação e missão do nosso fundador. Seja bem-vindo, Frei Eudes. Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez nesse momento reflexivo da figura de Frei Caetano de Messina, chamado também o Anjo do Brasil. Para que a gente possa dar esses passos no conhecimento melhor, o perfil deste homem, Caetano de Messina, Capuchinho, precisamos trazer um pouquinho da nossa mente e do nosso coração a sua biografia, um pouco da sua vida. E aí eu preciso realmente recorrer à minha fila, porque datas é muito importante para que ela possa ser fixada na nossa consciência e também para nos dar uma melhor trajetória daquilo que a gente se propõe a colocar. Caetano de Messina nasceu na cidade de Cartânia. 15 de agosto de 1802. Nesse mesmo lugarejo, que fica também em Messina, próximo à Messina, ele nasceu, ele foi batizado na igreja de São João Batista, recebeu o nome de santo, de batismo. Aí ele foi educado, uma família muito católica, o educou, e no crescer da sua juventude e da sua vida, foi se sentindo chamado a ser religioso. E reparem bem, apesar de ser uma família muito católica, toda aquela região da Itália, de Messina, já vivia o fervor do franciscanismo. Caetano já ouviu falar de Frei Férs de Cantalice, que o impressionou bastante, e ele foi se impuindo cada vez mais dessa vontade de servir a Deus, e quem sabe, a partir desses encontros, a partir desses momentos, a partir dessa florescência do franciscanismo, Caetano resolve entrar na ordem. Agora, existe um dado interessante, que vale a pena a gente relembrar. Na verdade, são dois Caetano. Tio, esse do qual eu me predispus a falar, e o Caetano sobrinho. Provavelmente, por conta do fervor religioso, esse nome Caetano era um nome bem comum e dado às pessoas numa tentativa de agradecimento, não só pela vida do próprio santo Caetano, mas também por essa espiritualidade franciscana que começava a ganhar largueza, começava a crescer em toda a Itália. Pois bem, em 1827, Caetano de Messina tinha 20 anos quando ingressou na vida religiosa. E aí, em Messina, ele recebe o ardo franciscano. Faz os primeiros votos em 1836, e em 1837, ele profere os votos solenes. Pois bem, a partir desse momento, em que Caetano de Messina torna-se um membro e um frade dos capuchinhos, menores capuchinhos, Caetano tem os seus estudos e recebe dos capuchinhos a sua primeira missão, se assim podemos dizer, lá em Catânia mesmo. A cólera assolava a Europa. E muitas pessoas passaram a morrer por conta dessa enfermidade. E Caetano é escolhido para ir exatamente a Catânia, a sua cidade, trabalhar exatamente com os homens enfermos e as mulheres enfermas pela cólera. E ali passa um bom tempo trabalhando, missionando já, e aí atendendo enfermos, atendendo moribundos, fazendo encomendação de corpo. E é praticamente a primeira missão do Frei Caetano em sua própria cidade. A sua vida missionária começa de verdade quando ele chega ao Brasil. Deixa eu precisar a data. 11 de setembro de 1841. É quando ele chega aqui no Brasil e aporta no estado de Pernambuco. Ele e mais alguns companheiros que vieram nessa comissão de missionários para trabalhar e missionar nas terras do Brasil e a princípio nas terras pernambucanas. Seus companheiros, que também é importante para a gente, Plácido de Messina, Sebastião de Mélia, Caetano de Gradieri e Serafim de Caetano. São exatamente esses companheiros que com o Frei Caetano de Messina começam a trabalhar no Brasil e começam a viver a sua missão de evangelização de catequese aqui em Pernambuco. Lembrem-se também que antes dessa missão da qual o Frei Caetano faz parte com esse grupo já havia e já tinha acontecido duas outras missões também aqui para o Brasil. A primeira delas dos franceses que foram aportar no Maranhão e que foram depois expulsos mas passaram um bom tempo no Maranhão depois teve uma outra comissão de missão capuchinha dos franceses aqui no estado de Pernambuco essa veio com os holandeses e por conta do padroado e de toda aquela confusão que já se estabelecia no Império e na Colônia foram expulsos também junto com eles os holandeses e exatamente nessa missão que Frei Caetano vem agora trazendo mais uma vez o projeto de evangelização por conta da propaganda FIDE que queria levar a evangelização da igreja e aprofundar cada vez mais a fé Caetano também encontra aqui no Brasil já um momento meio turbulento o período que Caetano chega ao estado de Pernambuco que é por si só historicamente um estado revolucionário já aconteciam muitas contendas já havia muitos problemas que vão se agravando com o passar do tempo e quase que praticamente acompanha Frei Caetano durante toda a sua trajetória de missão no estado de Pernambuco e nas terras brasileiras mais um pouquinho aprofundar mais um pouquinho Frei Caetano passa de 12 a 14 anos em missões aqui nas terras de Pernambuco e é interessante que nesse período que Frei Caetano começa a fazer as missões e começam a percorrer as cidades e começa a levar adiante o projeto de evangelização Caetano já começa a se dar conta e a compreender que a particularidade da sua forma do seu jeito de missionar é fazer sempre com que as pessoas na qual ele vai levar a mensagem do evangelho na qual ele é convidado a fazer seu trabalho missionário Caetano começa a entender que a melhor forma de fazer as pessoas compreenderem o que a igreja o que o evangelho de Jesus Cristo o que a proposta do evangelho pode ser traduzida em verdade é trazendo essa gente a tomar consciência do seu papel e da sua responsabilidade com esse processo de evangelização não é atoa que Caetano marcou tão profundamente as terras brasileiras principalmente o nordeste porque soube valorizar a cultura soube valorizar a compreensão dessa gente e o amor que essa gente tinha a Deus ao evangelho e a própria igreja Caetano tinha algo peculiar nas missões que era reunir o povo procurar saber de fato as necessidades básicas daquela gente e a partir dali começar a levar o evangelho pregado com a vida com os mutirões Caetano passou todo o tempo em todas as cidades que ele passou em todas as missões que Frei Caetano fez ele sempre deixou uma marca não só a marca da eloquência da palavra com relação ao evangelho mas a marca social em todos esses lugares ele construiu igrejas ele fez açudes ele construiu cemitérios ele construiu hospital ele construiu escola ele reformou convento ele aprimorou aquilo que já foi encontrado nas regiões e assim foi edificando a partir do próprio evangelho tornando viva a sua palavra vai ver que por conta disso ele recebeu tantos títulos que depois quero anunciá-los para vocês para que a gente possa se dar conta do valor desse homem ao levar o evangelho como uma proposta concreta de vida em que a comunidade as pessoas poderiam experimentar não só a dimensão da palavra de Deus da verdade do evangelho mas conseguir concretizar como verdade palpável essa palavra encarnada nos gestos e nas obras que Frei Caetano nos deixou Frei Caetano esse grande homem esse grande vulto missionário que nos deixou esse legado possa nos ajudar também a entender e a resgatar na nossa vida missionária aspectos essenciais para podermos em sã consciência abrirmos a nossa boca e declararmos que acreditamos firmemente no evangelho de Jesus Cristo e na grande ordem do nosso grande pai espiritual que nos impulsiona a levarmos a mensagem do paz da paz e do bem que Deus nos abençoe e que ele continue inspirando os nossos corações para que resgatando valores da congregação do Instituto e da Ordem possamos viver com mais alegria e com mais amor o nosso carisma franciscano a todos e a todas paz e bem Caetano de Messina o nosso fundador sua estrela brilhou forte a todos iluminou Jesus foi o seu mestre deixou sua lição Caetano o bom profeta seguiu a direção Caetano o bom profeta seguiu a direção és o anjo da paz és o anjo do bem és o anjo do povo és o nosso Deus